Bote se for no prato Não dei cachaça mais pra ele É que ele anda despeitado Porque agora eu estou com a mulher dele Bote se for no prato Não dei cachaça mais pra ele É que ele anda despeitado Porque agora eu estou com a mulher dele Ele falava mal de mim Ao pessoal do calçadão E eu sem saber de nada Apertava a sua mão Ele batia e apanhava Pelo amor dessa mulher Mas perdeu ela pra mim E agora bebe até não ficar de pé E o povo anda comentando Que ele apanhava de pano de café Bote se for no prato Não dei cachaça mais pra ele É que ele anda despeitado Porque agora eu estou com a mulher dele Bote se for no prato Não dei cachaça mais pra ele É que ele anda despeitado Porque agora eu estou com a mulher dele Simbora! 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 Ele falava mal de mim Ao pessoal do calçadão E eu sem saber de nada E eu sem saber de nada Apertava a sua mão Ele batia e apanhava Pelo amor dessa mulher Mas perdeu ela pra mim E agora bebe até não ficar de pé E o povo anda comentando Que ele apanhava de pano de café Bote se for no prato Não dei cachaça mais pra ele É que ele anda despeitado Porque agora eu estou com a mulher dele Bote se for no prato Não dei cachaça mais pra ele É que ele anda despeitado Porque agora eu estou com a mulher dele Segura! Vai dormir, sujeito! Bota esse corno pra dormir Não dei cachaça mais pra ele É que ele anda despeitado Porque agora eu estou com a mulher dele Bota esse corno pra dormir Não dei cachaça mais pra ele É que ele anda despeitado Porque agora eu estou com a mulher dele Não dei cachaça mais pra ele Não dei cachaça mais pra ele É que ele está despeitado Porque agora eu estou com a mulher dele